BOLÓBIA É o body da BOLÓBIA Moleque vai passar, né? Vai passar BOLÓBIA 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 Eu não quero mais ver perna Quero ver seu canal BOLÓBIA 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 Ahhh – pela dizer uma xerenta Essa mina não presta ро Concorria BOLÓBIA BOLÓBIA Desc nesca Desc nesca BOLÓBIA No body na BOLÓBIA Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem Só estuda por mim Vem, 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 Eu não quero mais ver Peppa, quero ver seu canal Tô fora da Bolômbia, Vitoriel, 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 Vitoriel do Anil, mandou dizer Pra dizer não xereta, essa mina não pede, pra dizer não xereta, essa mina não pede Pânico da Bolômbia Não foda não, não vem, 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 vem Vem, 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 vem mas não vem O dia não vem, 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 vem Pensa que eu não vem, 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 vem No body da Bolômbia